Não, 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 vamos começar. Eu quero falar de assunto sério hoje. Eu quero falar... Eu quero começar falando de um assunto muito sério, de verdade. Vamos lá. Mulezada. Não é todo homem que gosta de dedada. Tá bom? Ó quem já foi violentado lá, ó quem já... Vários homens aqui já foram violentados, eu sei. Se você já foi violentado sem pedir, pisca pra mim duas vezes assim, ó. Eu tô vendo uns caras pedindo ajuda aqui, ó. Será? Socorro! Mas é, cara! Mania feia do caralho. Não é de vir botando o dedo no orifício sem a gente pedir, porra! Porque, entenda, mulezada, tem uns caras que gostam. Fato. Cada um bota o dedo onde gostam. Por exemplo, se o cara tem o cu peludo, não vai botar o dedo no cu do cabra. Porque nosso cu já tem um tufo. É porque a gente não quer. Entendeu? Isso me faz pensar muito, mano, que dá pra ver. O cara, dá pra ver. Tem algum médico na plateia? Tem alguém médico na plateia? Eu queria entender, cientificamente, qual que é a função de cabelo no cu. Pelo amor de Deus. Não serve pra caralho nenhum. Mas se você raspar... Dá uma coceira, né, irmão? Dá uma coceira, irmão. Eu separei o tipo de cara que gosta de dedada, mulezada. Eu separei aqui, eu cataloguei. Se você encontrar um dos caras que fazem essas coisas, você pode dar uma dedada no cu dele, tranquilamente. Cara que joga beat de tênis. Que dedada. Esse que é dedada. Esse gosta. Ele joga beat de tênis. Ele joga beat de tênis. Cara que fuma pendrive. Que dedada. Que é o fumador de pendrive ali. Olha o fumador de pendrive. Vegano. Que dedada. Que dedada. Mais um aqui. Cara que toma saqueirinha de morango. Você viu? Cada mesa tem um. Você tá vendo, né? Você vê que isso vira febre, né, mano? Não, o pior que saqueirinha de morango é bom pra caralho, né, mano? Cara que dirige jeep renegade. Ela quer dedada. Ele quer uma dedada. Ele não teve dinheiro pra comprar um Hilux. Ele quer... Cara, fitness. Fitness. Os bombados fitness. Bombados fitness. Eles vão pra academia de luvinha pra treinar. Ele quer uma dedada. Mulher. Quer um cara raiz? É nóis. Barriga de cadela. É nóis. Barriga de cadela. Esse é a barriga de cadela. As vezes o cara fala... Hum, essa barriga. Isso aqui é pra mulher chupar na sombra. Cuidão aqui, ó. Não pega sol de jeito nenhum. Ô, gordinho que lambicou aqui. Ele tá feliz. Ele tá feliz. A mulher tá feliz. Porra, é do caralho. Cara que não gosta de café. Gosta de dedada. Leva dedada. Quem faz o L? Eu tô gravando. Por favor, é piadinha. Porque o povo me cancela. Porra do seu rei. Piadinha, tá? Um cara que merece dedada. Aquele que manda mensagem no WhatsApp e apaga. Porra, porra. Não tem esse filho da puta? Que ele manda mensagem e apaga. Aí você fala... Porra, eu vou lhe dar uma dedada, filha da puta. Cara que toma Campari. Eu tomo Campari. Eu vou explicar. Se acalme. Que mulher já deu o cu aqui e não gostou? Quer participar, moça? Quer participar, moça? Não, porque geralmente as mulheres falam... Não, eu não dou o cu. Por que você não dá o cu? Porque ela vai falar... Não, porque me machuca. É porque não sabe fazer. O cara que não gosta de dedada é a mesma coisa. Mulher sabe. É porque você não soube fazer. Por exemplo, eu vou contar uma história muito triste. Eu peço a compreensão de vocês que eu vou contar uma história muito triste. Eu fui molestado. Contra a minha própria vontade. Minha platéia é péssima. Minha platéia é terrível, cara. Uma vez só. Eu saio com uma garota e falo... Não, não. Calma, moça. Há um tempo atrás eu saí com uma garota muito doida. Muito doida por quê? Porque a gente fez o que tinha que fazer. Um lance incrível. E tal. E eu dei aquele transão maravilhoso. Tal. Sabe? Tal. Sabe? Tal. Que descatita. Sabe aquele? Você fica descatitado. E aí, dormi. Eu dormi. Igual eu acabei. Nuzão. Dormi nuzão. E eu durmo de ladinho. Com a perna em cima do travesseiro. Sabe? Eu durmo. Não. Eu tenho problema de coluna. Ele também tem. Ele sabe. Não. Eu tenho problema na coluna, porra. Eu tenho que dormir. Ah, sacanagem. Vamos tomar no cu, vai. Pô, me respeite, cara. Pô, eu sou artista. Não. Eu durmo com a perna em cima do travesseiro, assim. Teu marido também dorme desse jeitinho. E eu assim, ó. Eu durmo assim, com a perna em cima do travesseiro, assim, ó. E fica meio que... O cu fica meio que tomando vento. Sabe tomando vento? Já tomaram vento do rabo, já? Já virou o cu pra janela, assim? Já virou? Pro ventilador. Já virou o cu pro ventilador? É gostoso, né, velho? Se você não fez, faz isso. Você vira o cu pro ventilador, é bom demais. Que o vento bate, faz... E você solta. Respira, né, mano? E eu tava ali, dormindo. Sabe quando você tá? Entre o sono e acordado. Você tá pra dormir e acordar. Você tá naquela maravilha. E eu escutei. Eu juro pra você. Eu escutei. Eu tava deitado com a perna no travesseiro. Eu escutei aqui, ó. Isso aqui, ó. Na hora, me deu um. Pensei. Essa casa tem goteira? Uma pessoa nojenta. Que eu escutei. E fiquei tranquilo. Você não pode ficar tranquilo. Continuei com minha budinha tomando vento. Faz de conta que isso é meu orifício. Essa senhora, como já tava de lado, ela, sem pensar, ela foi devagarzinho e foi com esse dedo. Eu acho falta de sacanagem com esse dedo. Deixa eu ver o tamanho do teu dedo, moço. Levanta esse dedo. O teu é fino? Mas olha o tamanho disso aqui. Porra, meu... Não, meu pau também é fino e faz miséria. Porra, o Augusto tem pau fino e faz miséria. O Augusto, ele é chamado de pau de contonete, o Augusto. É fino e cabeçudo. Ela botou, meu irmão. Eu juro. Eu juro. Ela botou. Até a segunda junta. Quando foi a segunda junta pra ela se tocar, eu fastei as costas, eu fiz... Que é pra pessoa se tocar. Eu tava na casa dela, eu não podia falar, tira o dedo aí. Eu tinha jantado lá, eu tinha jantado lá. Eu senti um... Aí quando ela... Ela falou... Eu acho que ela pensou. Porra, eu passei do ponto. Quando eu fiz... Ela foi tirar, eu fiz... Eu sou pai de família. Filha, desculpa. Isso é só pra ganhar dinheiro.